A Polícia Civil de Cacoal, assim como outras forças de segurança, estarão trabalhando na eleição municipal O diferencial deste ano é que os policiais contam com um novo recurso para identificar os crimes eleitorais praticados durante a votação Este ano, durante este pleito eleitoral aqui municipal, nós estamos contando com um drone E o trabalho da Polícia Civil, além dos policiais em campo, fiscalizando e verificando os locais de votação e as imediações Para ver a eventualidade ou possibilidade da ocorrência de algum crime Nós teremos ainda o auxílio de poder monitorar os pontos de votação através das imagens do drone O equipamento utilizado irá ajudar muito, tendo em vista que o efetivo de policiais em Cacoal é muito pequeno E também ajudará na formação de provas a pessoa que cometer tais atos Atualmente, os crimes mais comuns durante este período são justamente boca de urna, compra de votos e utilização do bem público Olha, o uso da tecnologia do drone, ele facilita muito porque a gente consegue monitorar os locais Os pontos no caso de votação, a distância Então é mais fácil de a gente verificar a incidência da prática de algum crime Do que com a própria presença do policial Porque a própria presença do policial por si só acaba por inibir a prática delituosa Enquanto que a sua ausência, ela fomenta ou facilita a prática do crime Então com o drone é possível ainda, além de verificar a incidência desse crime É possível captar a imagem que vai servir de prova Que vai valer muito mais do que a palavra de um policial A imagem por si só às vezes fala Então ela não precisa do depoimento do policial Para comprovar a situação Uma situação que chama atenção é que nenhum eleitor pode ser preso ou detido Cinco dias antes e dois dias após o término da votação do primeiro turno O delegado explica o porquê dessa situação Essa previsão existe na legislação eleitoral, na legislação penal Justamente para garantir, a finalidade dela é garantir a universalidade dos votos Então para que todos possam votar Então eventualmente alguém que tenha o mandado de prisão em aberto Ela pode, por incrível que pareça, estar votando E ela impede, a lei impede que a polícia realize o cumprimento desse mandado de prisão E recolha a pessoa em razão dessa situação, desse mandado pretérito De acordo com o delegado regional, doutor Alexandre Baccarini Os tipos de crimes na qual a pessoa pode ser presa nesse período eleitoral São aqueles em flagrante delito e através da sentença condenatória inafiançável São aqueles crimes que já foram transitados e julgados A lei eleitoral, ela já, desde 1965, ela tem essa previsão legal Para garantir justamente a universalidade de votos Para que todos possam se dirigir às urnas e votarem Então ela impede a prisão de pessoas, por exemplo, que tenham mandado de prisão preventiva Uma prisão temporária, pessoas que estão sob investigação E a polícia se utilize deste artifício do dia da eleição E se dirigir ao local onde ela votaria para que realize a prisão Então a finalidade de dar na lei é justamente para garantir que essas pessoas também possam votar As únicas vedações que existem, que a prisão pode ocorrer Entre cinco dias antes da eleição, até 48 horas após, são as prisões em flagrante delito Se a pessoa já foi condenada criminalmente por crime inafiançável Ou então no caso de desrespeito de salvo conduto Baccarini também fala sobre os procedimentos adotados E os locais onde as pessoas que cometerem crimes eleitorais ficarão Se o crime for apenado com reclusão ou detenção Em que a pena máxima seja maior do que dois anos Ela será autuada em flagrante delito Será recolhida ao cárcere aqui na cadeia local E certamente, imediatamente, o juiz federal será comunicado para homologação do flagrante não Sendo um crime de menor potencial ofensivo, será lavrado o TC E também o procedimento encaminhado à Justiça Federal Onde a pessoa acaba respondendo em liberdade se ela se comprometer a comparecer em audiência E aí E aí